O governador de Nova Jérsia, Chris Christie, anunciou a intenção de lutar pela candidatura republicana à Casa Branca em novembro de 2016. De 52 anos, Christie era até o ano passado um dos mais fortes republicanos, mas o escândalo Bridgegate arruinou a sua imagem. São já 14 os candidatos republicanos preparados para disputar as primárias.